Olha gente, tem flagrante de furto de bicicleta na Parangaba, olha só, o crime foi praticado por uma dupla que nem se intimidou viu gente, com a movimentação lá da rua, muita gente passando e olha, e passou a bike por cima do muro, quer ver? Vander Gomes conta pra gente agora, põe na tela A câmera de segurança é instalada do lado externo de um prédio e flagra o exato momento em que dois indivíduos caminham tranquilamente pela calçada Observem que há uma certa movimentação de veículos na rua As pessoas que trafegam nos veículos não percebem, mas os dois indivíduos estão em busca de roubar algo Um deles vai pular um muro enquanto o outro passa Ao retornar, o comparsa observa que a movimentação está tranquila do lado externo apesar da passagem de alguns veículos, mas mesmo assim eles se sentem seguros para agir Rapidamente, o indivíduo que pula o muro se apropria de uma bicicleta e vai colocá-la sobre o muro para o lado de fora e ambos vão fugir Música 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 Esta ação que foi flagrada por uma câmera de segurança aconteceu aqui na rua Cambará Nós estamos no bairro da Parangaba Bem próximos a uma das avenidas mais movimentadas da nossa cidade Que é a Avenida Godofredo Maciel Mesmo sendo tímida a movimentação no horário em que o fato aconteceu Nós percebemos que a rua Cambará é uma rua movimentada Mais à frente há campos de futebol Há também praças públicas E durante o período diurno a movimentação aqui é bem intensa Mas os dois indivíduos que aparecem nas imagens caminhando pela calçada Agiram sorrateiramente e rapidamente Quando o proprietário da bicicleta percebeu a ausência da bike Que foi olhar nas câmeras de segurança Aí então teve a surpresa de que o imóvel foi invadido pela dupla Os indivíduos estão aproveitando ruas com pouca movimentação Aqui do bairro da Parangaba E estão como se fala no linguajar bem popular Engomando as casas Ou seja, eles passam observando Esse é o modus operandi que eles utilizam A estratégia que os bandidos utilizam Passam observando a movimentação E aquelas casas onde eles encontram algo Que seja do interesse deles E não seja tão difícil Pra que eles possam retirar Para que eles possam roubar Eles acabam se apropriando desses objetos Após pular um muro Após forçar um portão Realmente todo cuidado é pouco Para os comerciantes e moradores desta área da cidade Aqui no bairro da Parangaba Nas proximidades da rua Cambará Onde aconteceu esse furto a bike Que tenham cuidado Porque os bandidos estão agindo E isso é o mesmo